Pega mais uma braba, pega, pega Esse, esse, esse é o DJ na mic Metalúrgico é o Talibã Aí o DJ na mic, porra Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem piranha pra caralho Jogando pra vagabundo Também a firma é rica E os cara banca, banca, banca Banca tudo Tem, tem, tem Muita putaria, peças gostosas filha da putinha Que joga terra, joga terra, joga terra, joga terra, joga terra, joga terra, na cara dos cria Que joga terra, 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 joga A firme é rica, tem escala a boca Muita putaria, peças gostosa filha da putinha Muita putaria, peças gostosa filha da putinha Que joga tira na cara, joga no ataca na cara dos rios Tchau.